BG direto para a Central Atalanha de Jornalismo, nosso centro eletrônico da notícia sempre dinâmico, sempre veloz, vamos sempre com ela. Samara Fagundi, sempre uma honra estar contigo, vamos atualizando, querida, por favor. Vamos sim, Sérgio, porque passa dos mil, os novos dados, os novas informações dos casos de Covid-19 aqui em nosso estado. No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados 1.227 novos casos e 12 óbitos. Nós que estávamos registrando aí uma média de 8 óbitos por dia, registramos agora ontem à noite 12 óbitos. Essa é uma informação da Secretaria de Estado da Saúde. Vamos aos dados gerais, Sérgio, para a gente acompanhar diariamente. Desde o início da pandemia, lá em março, foram realizados 257.305 testes e desse total foram descartados 138.260. O número de pessoas confirmadas de Covid-19 é de 119.045. O número de pessoas curadas, 105.553. Já as pessoas que infelizmente morreram após as complicações dessa doença, é de 2.544. A gente traz, sim, sempre esses dados para atualizar você que está em casa e já convidar para os cuidados diários de distanciamento social, utilização da máscara de forma correta e a higienização das mãos, principalmente. E você sabe, Samara, só complementando, um dado também importante. Eu conversava hoje com o professor Lissandro Borges, ele que é uma autoridade no assunto, ele nos alertava a respeito de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, abril. São meses cruciais também, porque vem a baila, vem à tona também todos os efeitos de toda essa história que nós estamos vivendo. Então, é importante, nesse momento, a preservação de todos os cuidados higiênicos e sanitários, que a gente fala de maneira sistemática e religiosa, viu, Samara? Com certeza, Sérgio, e ainda complemento, porque as previsões do pesquisador Lissandro sempre estão acontecendo, ele que sempre fez essas previsões e pode, sim, é bom confiar. E, assim, é preciso, realmente, o cuidado de cada um. Se todos fizerem a parte, cada um fazer a sua parte, isso pode diminuir e essa previsão não chegar, né? Mas as aglomerações já aconteceram, infelizmente, Sérgio. Lamentavelmente. Obrigado, querida. E outra coisa também que é importante, outra coisa que é importante no que se refere a essa questão da pandemia. Vamos tratar, novamente, da máscara. A máscara, ela é fundamental, mas a questão que você observa, que você reflita comigo, sobre o cuidado para com as máscaras. Eu falava com o doutor Lissandro hoje, hoje, pela manhãzinha, sobre isso. Ele falava assim para mim, Sérgio, as pessoas não estão mais se cuidando da maneira como se deveria. E eu até contra-argumentei com ele, só para complementar a informação, mas disse, Professor, é verdade, as pessoas estão cansadas, professor. E esse cansaço, ele tem relação direta com essa indisciplina. Ele falou, é isso mesmo. Então, agora, as pessoas precisam deixar um pouco o cansaço de lado, porque o vírus não se cansa. Pelo contrário, ele se muta, ele se transforma, ele se muda, realmente, de maneira extraordinária. É essa a função dele. E a nossa função é a preservação, é o cuidado permanente, principalmente, vou repetir, com relação à manutenção e higiene das máscaras.